O que é que é isso daqui? O que é que é isso daqui? É o que é isso daqui, só vou dar um homem Só vou dar um homem no pessoal Quem me acordou aqui, foi tu? Foi tua mãe Eu vou dar um homem, eu vou dar um homem Vai comigo, vai lá Fora Mentira, eu que joguei com as minhas mãozinhas Espera aí, espera aí Agora dá um homem É o que, Sabrina? Um homem, passa aí Agora sim, né Sabrina? Vamos passar alguém aqui Vamos lá, vamos olhar Ei, Sabrina, qual vai ser a filmagem de hoje? A filmagem de hoje é com o meu filme Fresca-bola Fricando e fresca-bola Se Abraão errar, tem quem está na água, viu Abraão? Se Abraão errar, Sabina, o que é que vai acontecer? Vai jogar? Vai uma partida da escada, né? Vai jogar aqui É, tem que ter cuidado quando quer ir lá fora Vai jogar pra ele Vai jogar pra ele Boa, não me dá a escada Bora Tem que ter cuidado quando quer ir lá fora Bora, Sabina, pega a bola Olha, Sabina Vai jogar? Se você não for jogar, joga eu aqui Vai Vai Vamos ver se é certo Pode quer ir lá fora Ei, estou com certeza Estou com certeza Cai lá fora Cai lá fora, não foi? Cai lá fora Cai lá fora, Sabina Cai lá fora, Sabina Cai lá fora, abri-se O negócio é uma brincadeira É o que, Sabina? Porque é sujo É? Vai Vai, Abraão Daqui, Sabina, vai jogar um pouquinho também, hein, teu pai? Agora é ela e ele, Sabina Vai, tu já foi, agora vem dele Ó, tu vai pular pra ver se pega a bola Entendeu? Se jogar com força, cai dentro É É tranquilidade, Sabina Bora, joga pra cá Deixa eu jogar, Sabina Vai, 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 Sabina Ei, cadê d'água? Ah, eu vou dar a roga, a piscina da minha piscina Ah, eu vou dar a roga Ela errou Dá uma ideia que a mãe comeceu? Não, ela errou Sim, aí tem que jogar com quem? Você Quem? Você Eu vou jogar com quem? Eu vou jogar com quem? É errei Vai Tá vivo, cara Vai, vai Vai, vai Cai dentro da piscina Vai Bora, Vem, Sabina Vem, Vé, se tu pega Eita, cai de boca Nossa Vai, Fica aqui Vai, Fica aí Vai, Fica aí Vai, Fica aí Quando eu jogar a bola tu não vai pegar a bola não O cara da raquete, entendeu, Sabina Entendeu? 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 É porque tu quer jogar aqui, ó Batei aqui Entendeu? Joga alto Como é que vai ter essa? Não pode jogar fora Quando eu jogar, tu não vai pra trás Entendeu? Entendeu? só vai só pular não vai passar, não vai voltar para trás não vai voltar para trás porque ela vai fazer assim é difícil é? vai, agora, vai eu vou para o sol onde está aqui? vai, vai bora 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 quer jogar? bora bora agora vem Sabina bora Eita, tá bom pessoal, tá bom, caiu Vai Sabrina, eita, cala lá fora Ixi, quase cala lá fora, quase Ai Sabrina, assim foi um direitinho aí, é esse Vai Sabrina, vai Vai Sabrina, vai lá pra lá Sabrina, olha pra conta Pra quem fica aqui, vem Vai Sabrina, vai, chama Tem que ser assim, você só domina assim, ó, devagarinho, tá vendo, ó Quando ela chega aí, você, você não faz isso não, entendeu Pra deixar a parada assim, você domina ela, entendeu Tá aí, vai Olha aí, ó, tá conseguindo Não precisa ser muito forte não, é o cara bate de normal Eita, jogou pra esquerda Vai Oxi Pega a bola galera Joga Cadê a bola, cadê a bola, Sabrina, pega a bola Vai, chama, chama Vamos lá Vai 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 Tem que treinar Vai, vai pra lá, vai pra lá, sabe Fala pro cantinho da piscina Eita, eita Não, não, não Vai na bola Tem que ficar aqui Vai, vai, vai Vai aqui, vai pra lá Vai mais pra lá Vai mais pra lá Vai, vai devagar Vai, fica aqui na piscina Vai, ó, ó Vai devagar, dominando, normal Eita, Sabrina Salles Pega aqui a bola Vai Joga eles, pão, joga eles Vai, Mel Segura aí Vai, Sabrina Chama, Sabrina Mel Sabrina Salles Do Youtube Vamos lá, Sabrina Já Oxi Caiu, foi Sabrina Muito bem Mas pra lá, Sabrina, lá pra trás Tá vindo pra trás, sim Coxa lá Já, aí Coxa lá Vai Vai Oxi, oxi Rolou pra Sabrina Vai Vai, vai pra trás Vai Vai Vai, joga a bola Vai, joga agora Vai 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 Mais pra trás, Sabrina Vai Mais bem no costo Pra trás da piscina É assim que se domina, Sabrina Paciça, com tranquilidade Tá vendo, Sabrina É assim que segura, tá vendo, ó Isso é assim Você não tem nervoso isso, não Entendeu? É Vai, Sabrina, se prepara Precisa, prece, tem força Entendeu? E aí, caiu lá fora Vou ficar fora E esse vídeo de hoje Brincando com meus pais E eu E a bola E basquete Não, prescobol Prescobol Vai sair Nessa Se inscreve no canal Vai ser o senhor Na casa do que vai Já Um beijo Tchau Tchau